Você sabe o que é uma carta de adjudicação? Um pedido de desculpas. Essa pergunta que tu disse aí, eu não entendo. Uma multa, né? O deputado só quer roubar dos outros. Não faço a mínima ideia. Deve ser algum tipo de lei para ser lançada, agora qual tipo não tenho ideia. Qualquer movimento da cidade, qualquer coisa que está acontecendo é sobre... Pode ser uma cobrança, não? É um palavrão para mim. É o quê? É um palavrão. Uma carta de reconciliação? Seria no caso? Ah, isso é desse acordo político, né? Se fosse só uma carta, seria mais fácil, não é mesmo? Então, professor Toguinha, conta pra gente o que significa essa tal carta. Só de ouvir, parece que se trata de algum título importante. Daqueles que estudamos nas aulas de História do Brasil. Mas calma, não é nada disso. Carta de adjudicação, na realidade, é um documento. Ele é dado pela justiça na posse de algo, por partilha amigável de bens. Na área de Direito Administrativo, o termo também pode ser usado para descrever a última fase de um processo de licitação. Quando o governo compra ou contrata um serviço de uma empresa particular. E aí, o Estado fica obrigado a fechar o negócio com o vencedor da seleção. E aí, o Estado fica obrigado a fechar o negócio com o vencedor da seleção.